Olá, hoje é segunda-feira, 11 de novembro. Sou o pastor Hélio Carnaçal e com alegria, mais uma vez, estou aqui junto com você para a meditação diária. Quero mandar um abraço hoje para o Arthur Lobo, que eu conheci lá em Teófilo Otônio, alguns sábados atrás. É um garoto de 12 anos que acompanha diariamente a nossa meditação, Arthur. Arthur, grande abraço, fiquei feliz em conhecer você. Título para hoje, Fé Sustentável. Texto, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Escreve, doutor Armenteiros, que nós, criacionistas, temos muito a dizer. Não só sobre a saúde das pessoas, mas também sobre a saúde do nosso planeta, criado por Deus. Devemos nos envolver mais na proteção da terra e eu lhe apresento a seguir algumas ideias, não minhas, mas da ONU, para que possamos ser melhores mordomos das obras do Criador. Não desperdice desnecessariamente. Aproveite a água com sabedoria. Tome um banho mais curto e feche as torneiras quando não precisar. Não gaste mais energia elétrica do que a necessária. Reduza o emprego de papel. Imprima nos dois lados da folha e dê preferência a arquivos eletrônicos. Consuma menos. Faça uma lista do que está faltando em casa antes de ir às compras e não se deixe manipular pela publicidade. Dois, reutilize tudo o que for possível. Transforme garrafas pet em vasos. Utilize a água da lavagem das frutas e verduras para regar as plantas e faça compostagem do lixo orgânico. Três, recicle todos os dias. Faça uma coleta seletiva dos resíduos, compactando-os para que ocupem menos espaço. Recicle pilhas, aparelhos eletrônicos, óleo e lâmpadas. Quatro, empregue energias alternativas. Informe-se sobre o uso adequado de fontes renováveis de energia. Utilize aparelhos que usem energia solar e compre eletrodomésticos eficientes e de baixo consumo. Cinco, eduque sobre o respeito pelo planeta. Deus nos colocou neste jardim e devemos ensinar essa mensagem aos que nos seguem. Não somos donos deste mundo, e sim o Senhor, que o desenhou de uma forma única e maravilhosa. Respeitar o planeta é respeitar a Deus como Criador. Precisamos superar o materialismo e o consumismo e propor modelos de vida mais próximos daquilo que será a nova terra. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, 1 Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, 1 Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por um mundo tão maravilhoso, tão belo e especial que o Senhor criou para o nosso bem-estar. Ajuda-nos a respeitar a criação e a respeitar o meio ambiente, sendo cuidadores daquilo que estiver ao nosso alcance, fazemos o melhor para cuidar do ambiente onde estivermos. Abençoa cada pessoa que está em contato conosco, ouve nossa oração, atende nossos pedidos, oramos em Jesus nosso Senhor. Amém. Um forte abraço. Até mais.